Hoje não temos treta, infelizmente porque eu amo uma treta, só joguei, mas depois de muitos términos, colegas, porque olha só tem vídeo nesse canal de término de namoro, porque tá todo mundo terminando o rolê, hoje temos muito aquela coisa que a gente ama e é hora de gritar o nosso bordão. É saliva rosa, colegas, é saliva rosa, vem comigo que esse vídeo tá recheado de babado rosa, é nóis. Oi galera, tudo bom? Mais um vídeozinho pra vocês aqui no ar, meus amores, e hoje dois em um, dois babados em um só vídeo, vamos começar falando de Melody e Felipe Leal. Galerinha, pra você que não sabe, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz falando que a Melody tava chateada com o Felipe Leal, ela falou até em traição, que ela se sentiu traída por ele, porque foi assim, colegas, o Felipe, ele gravou um vídeo, eu não sei se foi no canal dele, porque não tá esse vídeo no canal dele, então eu não sei, alguns de vocês me falaram que foi no Facebook dele, que foi no canal de outra pessoa, eu não sei direito onde foi esse vídeo, gente, mas ele gravou um vídeo onde ele aceitava o pedido de uma menina em namoro, e aí a Melody não gostou nada disso, colegas, ela chegou com os dois pés rosa, lavadora rosa no Felipe, e ela fez um vídeo pro canal dela no YouTube, de desabafo mesmo, falando que ela tava chateada, porque ela se sentiu meio que traída pelo Felipe mesmo, ela fala que eles nunca namoraram, que eles nunca ficaram, nada, mas o Felipe sempre investiu na Melody, né, a gente sabe disso, que o Felipe sempre teve um crush aí na Melody, sempre falavam que ele queria muito namorar a Melody, e a Melody falou que isso meio que foi iludindo ela, sabe, e que ela gosta do Felipe. Mano, que babado rosa! E aí a Melody fala que vendo o Felipe, né, aceitando o pedido de outro em namoro e tal, isso mexeu muito com ela, deixou ela muito triste, porque ela realmente acreditou que era verdade, que ele gostava dela, e ela tava muito abalada, ela fala que eles se afastaram bastante por causa disso e tudo mais. Foi um babado real, colegas! Mas, vocês ficaram me mandando muito por direct lá no Dream Pass, aliás, se você não me segue no Insta, já segue lá, não rouba Dream Pass que é meu Insta pessoal, gente, eu tô conversando muito com vocês por lá, né, porque estamos agora de quarentena, estamos confinados em casa por causa desse trem rosa ridículo chamado Coronavírus, então eu tô conversando bastante, tô pondo lista de séries, filmes pra vocês assistirem, então segue lá no arroba Dream Pass e no News Dada, que é meu Insta de babados e polêmicas. E lá no Dream Pass eu consigo ver as directs que vocês me mandam e tal, então continue me mandando as tretas, babados, polêmicas lá no arroba Dream Pass, tá bom? Fechado? E aí vocês começaram a me mandar que a Melody e o Felipe pararam de se seguir no Instagram, mas, gente, não tem nada disso. Na verdade, assim, quando aconteceu, né, esse babado, eu acho que a Melody deixou de seguir o Felipe sim, porque vocês começaram a me mandar muito, mas hoje vocês me mandaram muito, e ela não tá mais seguindo ele, ele não tá mais seguindo ela, mas não, gente, eles voltaram a se seguir. Vou jogar o print pra vocês verem como eles estão se seguindo. Joga! Gente, eles voltaram a se seguir, então o que eu acho, colegas? Eu acho que, quem sabe, aí rolou um perdão da Melody com o Felipe. Não que a Melody tivesse que perdoar alguma coisa, né, colegas, só joguei, porque se eles nunca namoraram, se eles nunca sequer ficaram, o Felipe tem direito de ficar e namorar com quem ele quiser. Mas também a gente sabe que o Felipe ficava ali no pé da Melody, iludindo e tal. Então tem os dois lados, né, gente? Mas eu acho que, sei lá, de repente eles conversaram, de repente esse vídeo o Felipe apagou, porque eu não tô achando esse vídeo dele aceitando outra menina em namoro em lugar nenhum, gente. Então de repente ele viu que atingiu a Melody, que a Melody ficou triste, e apagou esse vídeo, e o fato é que eles voltaram a se seguir. Então será, colegas, o que vocês acham? Será que pode vir a rolar alguma coisa entre Felipe e Melody? Será que esse casal, né, que não é casal, mas pode virar casal, só joguei? Vai acontecer? O que vocês acham? Eu acho que aquele negócio de erroso que chama de Melody com o Felipe tá passando, gente. Afinal, eles voltaram a se seguir. Então, quem sabe, né, gente? Quem sabe o Felipe aí cometeu um erro e pediu desculpa pra Melody? Melody, colega, deixa eu conversar com você. Vem cá, colega. Senta aqui no meu rolê rosa e vamos conversar. Você não fez o vídeo falando que o Felipe deu uma ancada, tal, de aceitar o vídeo de namoro, que você gosta dele e tal? A gente quer ver as cenas dos próximos capítulos, Melody, colega. Só joguei. Ou sim, faz um vídeo contando pra gente como tá a sua relação com o Felipe, se vocês estão amigos, se ele te pediu desculpa pelo pedido de namoro, né, que ele aceitou da coleguinha lá, que eu nem sei quem é. Só joguei. Se ele não falou nada, se vocês conversaram sobre isso, atualiza a gente, Melody, colega. Porque assim, no momento, eu não sei o que eu estou sentindo por Felipe, entendeu? Porque quando eu vi o seu vídeo, eu fiquei triste por você. Mas agora eu vi que vocês já vão se seguir. Então assim, eu não sei se eu fico shippando esse casal, ou se eu desejo que o Felipe seja atropelado por um ônibus rosa só joguei. Então conta pra gente, Melody, vai. Faz um vídeo contando pra gente que eu tô doida pra saber desse bafão. O que vocês acham, galera? Vocês acham que Melody e Felipe vão acabar ficando juntos? Vocês acham que eles voltaram a ser amigos? Ou vocês acham que não, eles estão se seguindo mais por, sei lá, por educação, mas a Melody da Tamaguada? E você estipa a Melody com o Felipe, colegas? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar o joinha, colegas. Ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você, confio no meu time de FB em Rosa. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, e aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo, que toda vez que eu enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB em Rosa, que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? Te olho nos coleguinhas. Vamos agora pra barba número 2 desse vídeo. Que babado. Vamos falar de Francine é o que acreditem. João Vlogs. Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. Gente, a Fran, ela gravou um vídeo pro canal dela no YouTube, falando assim dos presentes que ela ganhou, né, tal, dos presentes que ela ganhou de aniversário, que foi aniversário da Fran, e ela ganhou muita coisa das marcas e tudo mais. Mas o que chocou, e vocês me mandaram demais isso por direct, foi que Francine é o que recebeu flores de João Vlogs. Mano, não, colegas, pera, eu tô muito chocada. Será que tá rolando alguma coisa entre eles? Será que o João tá querendo ficar com a Fran? Eu vou jogar pra vocês esse momentinho que o João manda as flores pra Fran, mas esse vídeo tá lá no canal da Fran, gente, então assistam o vídeo que vale muito a pena, tá bom? Joga! O quê? Chegou uma coisa pra você. Peraí que a luz tá na minha... E tem um cartão. Eu não sei se eu abro no vídeo isso. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, olha que coisa. Um admirador secreto? Tudo que eu sei é que tem um cartão, ó, com um coraçãozinho bem bonitinho aqui. Olha que lindo. É no vídeo isso? Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, olha que coisa. Um admirador secreto? Tudo que eu sei é que tem um cartão, ó, com um coraçãozinho bem bonitinho aqui. Olha que lindo. Eu ganhei um buquê de aniversário? Parece que sim. Você conhece a pessoa? Não, porque veio alguém da Floricultura, né? Você não abriu o cartão? Claro que não, né? Calma, segura aqui o buquê. Quem é? É do John. Estou chocada! Gente, John Vlogs me mandou flor. Que fofo, gente! John, acabou de chegar? Sim. Viu, deu um buquê. Obrigada, John, obrigada. Estou sem graça, gente. Talvez eu corte isso no vídeo. Vamos continuar, gente. Esse moletom aqui, rosa, que chegou aqui. Ai, que coisa mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver. Outro conjuntinho rosa de cropped. Gente, branquinho com rosa, Planet Girls. Deixa eu ver qualquer... Ah, não. Eu vou ter que provar esse. Esse eu vou ter que provar. Mano, eu estou chocada. Rosa em Cristo, parte 2. Não, coleguinha. Só eu e vocês. Vocês iam. Cadê meus palitinhos de tricô? Tricotando rosa com vocês. Gente, parece que John Vlogs quer todas coleguinhas, colegas. Porque assim, colegas, primeiro foi Emily Garcia, depois foi Carol Bresolim, que rolou ali, né? Uns Paranauê. Depois foi Vivi e agora Francine Elk. Não, John Vlogs é o pegador, né? Quer pegar todo mundo no rolê, colegas. O que vocês acharam dele mandando flores pra Fran, né? Gente, eu acho que se a pessoa não está interessada em trocar uma salivinha rosa, ela não vai mandar flores pra outra pessoa, né? Eu senti que foi algo bem romântico. Algo mesmo querendo falar Ó, Fran, bora trocar uma saliva rosa, colega. E esse é o momento, de novo, de gritar o nosso bordão. É saliva rosa, colegas. É saliva rosa. O que vocês acharam, gente? Vocês acham que o John Vlogs está querendo Francine Elk? E vocês te pariam se casar o John e Francine? Comenta aqui embaixo, colegas. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais um babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. E fui!